Oi pessoal, eu quero convidar você para o Kids Festival. Vai ter show do Patati Patatá, Dani Pink, Turma da Mônica, Rúbia, Universo Kazoo, Mágico Renner. E é claro que eu também vou estar lá com mais um montão de atrações para a gente se divertir o dia inteiro. Kids Festival, domingo dia 7 de julho no Expo Minas. Garanta já o seu ingresso. Patrocínio, claro, compartilhe cada momento. A gente se vê lá no Kids Festival. Tchau, tchau.